O motorista Djalma acordou bem cedo no sábado para levar seu cão para tomar a vacina. Afinal, era o último dia da campanha e ele queria garantir a saúde do amigo fiel. A importância é para a saúde dele, saúde da gente, né? Porque você tem o animal em casa, então tem que cuidar, né? Eu acho muito importante porque eu acho que todo mundo tem que se conscientizar que ele precisa disso, né? É para a segurança dele e da gente, né? A raiva é transmitida pela saliva dos animais. Todos podem contrair a doença, desde que tenham ferimento na pele e contato com a saliva do animal raivoso. A partir dos três meses de idade, devem ser vacinados. Antes disso, eles ainda não têm imunidade para responder adequadamente à imunização. Em Andradas, a vacinação teve início 17 de agosto e se estendeu até o dia 19 de setembro, tanto na zona urbana como rural. De acordo com o Supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental, Aldo Fernandes, a campanha foi muito boa. Foram vacinados mais de 8 mil animais. Hoje a gente está finalizando essa campanha aqui na praça, então para nós é bastante positivo essa campanha no município. A gente encerra para estar dando oportunidade aos moradores de outros bairros, da zona urbana e também da zona rural, que por algum motivo deixaram de vacinar, estar trazendo esses animais e serem vacinados. Por isso a gente encerra aqui. Ainda de acordo com o Aldo, durante toda a campanha as vacinas foram oferecidas somente nos locais onde os agentes de saúde estavam preparados para realizar a imunização. A vacina não pode ser entregue. Essa vacina tem que ser aplicada pelos agentes por uma questão de controle de qualidade. Então ela é só feita pelos agentes e não pode ser entregue. Então a gente pede à população, se ficou animal sem vacinar, não deixe de imunizar. Só que agora é só na rede particular. Uma pesquisa divulgada neste ano pelo IBGE, o Ministério da Saúde mostra que em 44% dos domicílios brasileiros há pelo menos um cachorro. A estimativa é que haja 52 milhões de cães no país. Gatos somam 22 milhões. Nos últimos quatro anos foram registrados no país 11 casos da doença em humanos. Um neste ano. Em 2014 foram identificados 19 cães e gatos com raiva em todo o Brasil.